Música Jamais você deve usar colio que não seja indicado pelo oftalmologista Porque cada colio tem uma indicação para determinada doença Não adianta você usar um colio que seu irmão ou que seu amigo Ou que o farmacêutico prescreveu para você Porque esses colios podem ser danosos para os olhos Você pode ter um colio que tenha corticoide Que provoca aumento da pressão do olho E que pode levar ao glaucoma e levar inclusive a cegueira Pode provocar catarata Então você tem que usar um colio específico E não adianta você usar esses colios Quando você tem uma coceira Quando você está com o olho vermelho Às vezes melhora naquela hora Um colio indicado para o farmacêutico Por um amigo Mas depois volta pior E isso inclusive causa aquele efeito rebote Então você tem que usar um colio indicado pelo especialista Porque um colio que serve para seu irmão Para seu amigo Não serve para você Então procure sempre o oftalmologista Quando você tiver qualquer enfermidade Qualquer vermelhidão Qualquer alteração ao nível dos olhos Então você tem que usar esse colio